É, dessa vez o governo caprichou mesmo, só que você não pode ser prejudicado. Então me acompanhe nesse vídeo até o final e não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que as pessoas não sejam prejudicadas pelas mudanças do governo no INSS. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Quero deixar aqui um convite especial para você que ainda não é inscrito, não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de receber informações todos os dias. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Gratidão a todos que já são inscritos. Quero aproveitar para deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido nos comentários desse canal. Comente você também, participe, já deixa sua dúvida, sua sugestão para que eu possa voltar em outras oportunidades. Conto aí com a sua participação, já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber se você recebe os vídeos aqui no canal. A situação é que o trabalhador que atendia a tudo que era pedido para ter direito a uma aposentadoria antes da reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019, governo Jair Bolsonaro, mas não pediu o benefício naquela época, não pode ser prejudicado pela mudança da lei. Então peço que vocês me acompanhem aqui rapidamente para entender, porque isso causa uma confusão e muitas pessoas acreditam ter o então chamado direito adquirido. Esse chamado direito adquirido, ou seja, o segurado não pode sofrer prejuízo pela implementação de nenhuma lei posterior ao preenchimento dos requisitos para receber a aposentadoria. Isso significa que quem completou 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, ou 35 anos, no caso dos homens, antes da reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro começar a valer, tem direito de pedido de benefício por tempo de contribuição pelas regras antigas, que são mais vantajosas, porque não exigem uma idade mínima, ou mesmo o chamado pedágio da regra de transição. Regra de transição, regra para que você seja menos prejudicado quem estava próximo de conseguir a sua aposentadoria antes da reforma da Previdência. Regra de mudança da antiga para a nova Previdência. O mesmo vale, por exemplo, para segurados que esperavam um processo na Justiça do Trabalho, aguardavam um processo trabalhista antes da mudança, para comprovar ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que haviam cumprido todas as regras para ter acesso à sua aposentadoria. Então essas pessoas estavam aguardando essa ação trabalhista para melhorar o seu tempo de contribuição. De repente veio a reforma da Previdência. Então ao pedir a aposentadoria, ao solicitar a aposentadoria, o sistema faz os cálculos com base naquilo que você pagou, nas contribuições registradas e deve conceder o benefício que seja mais vantajoso para você. Uma vez preenchido todos os requisitos, você tem tudo aquilo que o INSS pediu, o direito adquirido se incorpora ao patrimônio jurídico do interessado, mesmo que ele só peça a sua aplicação ao INSS depois de muito tempo tendo passado. Como o direito previdenciário é uma área que muda frequentemente, até mesmo por isso que eu criei aqui o canal Drone Diário, você não é obrigado a ficar por dentro dessas mudanças, então nós sempre estamos trazendo aqui as explicações, é importante que o trabalhador fique atento, pois pode interferir no planejamento previdenciário, ou seja, naquela aposentadoria que você planejou, adiando ou antecipando o seu pagamento de benefício. Já o trabalhador que tem esse direito adquirido conquistado, mas continua pagando o seu INSS, continua contribuindo, precisa ficar atento ao pedir o seu benefício, ao solicitar o seu benefício, uma vez que a regra de mudança de uma previdência para outra, a regra de transição, pode ser mais vantajosa. Por lei, o INSS deve conceder o benefício que for mais vantajoso ao trabalhador, mas isso não acontece nunca. O INSS sempre paga aquele que dá menos benefícios, parece até uma maldade, mas é assim que funciona. Então, não vai aceitando logo de cara a primeira aposentadoria que aparecer para você, antes de fazer um estudo, principalmente acompanhado por um profissional. Para saber qual a regra vale mais a pena, o ideal, portanto, é fazer um planejamento previdenciário, analisando os requisitos antigos, ou seja, o que o INSS pedia antes e os atuais, o que o INSS pede hoje, assim como o tempo de INSS pago até 13 de novembro de 2019. O segurado pode fazer uma simulação das regras de transição e das regras antigas no próprio site meu INSS. O ideal seria procurar, então, um advogado especializado na área previdenciária para que obtenha essa análise e saiba pedir o benefício na hora certa com a melhor renda possível. Então, como comprovar o direito adquirido? Vou deixar um alerta aqui de que não é incomum que a calculadora presente lá no INSS ofereça estimativas que não são verdadeiras, estimativas equivocadas, já que podem haver inconsistências no banco de dados que é o seu cadastro de toda a sua vida de trabalho, que é o KINIS. Foi muito falado aqui, todo ano, sobre o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde consta tudo que você pagou, onde você trabalhou, também os valores dos salários, enfim, benefícios que você recebeu. Então, muita atenção. Para isso, além de procurar um especialista para auxiliar no pedido da sua aposentadoria, é necessário também que você reúna o maior número de documentos possíveis para comprovar o seu direito adquirido. Os documentos exigidos variam de acordo com o histórico profissional de cada pessoa. Contudo, os principais meios de comprovação são o seguinte, já anota aí a sua carteira de trabalho, a CTPS, também o GPS, a guia da previdência social, aquele carnezinho laranja, muitas pessoas têm, e, é claro, o próprio extrato previdenciário fornecido pelo INSS, que você consegue hoje facilmente através do site, o aplicativo meu INSS, você nem precisa ir no INSS hoje para conseguir o seu KINIS. A aprovação do serviço, ou melhor, a comprovação de serviço militar, que exige certidão específica, assim como profissionais que tenham se colocado expostos a agentes nocivos à sua saúde, eles precisam de documentação. Então, vamos lá, para o serviço militar, que não consta na carteira de trabalho, valer como tempo, você vai ter que ter uma certidão específica, e para quem trabalhou com algo que faz mal à saúde, trabalhadores especiais, é necessário o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, que teve uma grande mudança também em 2021, 2022, onde você pode conseguir hoje, além do formato em papel, através do meu INSS, o sistema meu INSS, conseguir essa documentação comprovando que você trabalhou com algo que faz mal à saúde. Quem, no caso aí, processou o ex-empregador, também precisa comprovar salários e valores conquistados na justiça trabalhista com documentos processuais, seja uma certidão do processo, que você vai pedir lá para o seu advogado, para que a justiça emita essa certidão, constando tudo o que você conquistou ali na justiça, para aumentar, incrementar os seus ganhos e também o tempo de contribuição do INSS. Diante disso, vale lembrar que os períodos de trabalho rural, entre outros regimes de trabalho previdenciário, a exemplo de sistemas de previdência municipal e estadual e contribuições individuais como autônomo, empresário, eventual aí, ou ministro de confissões religiosas, por exemplo, também entram nessa conta. Compartilha essas informações, porque você pode aumentar o seu tempo de contribuição e às vezes não sabia disso. Então, quando entrar na justiça, vamos ver bem essa questão aqui. Se o seu pedido de aposentadoria foi negado pelo INSS ou não foi considerado pelo INSS a regra mais vantajosa, a primeira coisa que você deve fazer é entrar com o recurso dentro do próprio INSS, é o recurso administrativo. O Conselho de Recursos da Previdência Social é um órgão autônomo, ou seja, independente, e pode ser uma saída estratégica em alguns casos ao invés de ingressar com uma ação na justiça. É recomendado recorrer à justiça apenas quando há a possibilidade de recurso administrativo se esgotar, ou seja, você não tem documentação para comprovar através do recurso. Porém, existem situações controvérsias nas quais o INSS não costuma reconhecer o seu direito a benefício, como é o caso que nós tivemos aí recentemente aprovado da revisão da vida toda, que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no início de dezembro de 2022. Nesses casos, os tribunais se tornam uma única opção. Mesmo o STF tendo atacado o direito aos trabalhadores, o INSS não costuma reconhecer essa demanda administrativamente e você já pode ir direto para a justiça nesse caso da revisão da vida toda. Vale lembrar que todas as etapas administrativas, o pedido inicial, o envio de documentos adicionais, a solicitação de recursos dentro do INSS, recursos administrativos, podem ser feitas em casa através do sistema Meu INSS, através do aplicativo de celular Meu INSS, sem a necessidade de você se deslocar até a agência do INSS. Toda a comunicação entre a Previdência Social e você, o usuário, como a necessidade de documentos extras, bem como justificativos para a negativa, caso você não concorde, também é feito pela plataforma Meu INSS, de forma simples e bem intuitiva, mas se você tiver de qualquer tipo de dificuldade, procura um profissional, um advogado, para poder ajudar. Então, infelizmente, o INSS, ele não dá o benefício mais vantajoso, é preciso que você busque a ajuda de fora do advogado para orientar, para ver se você está sendo prejudicado ou não. E, se necessário, for fazer o recurso dentro do INSS. Se forem esgotados todas as possibilidades de recurso do INSS, partir para a Justiça com a ajuda desse profissional. Então, a mudança em lei não pode prejudicar aquele trabalhador que já estava prestes a aposentar antes da reforma da Previdência. Esse é direito adquirido. Ao contrário do que as pessoas pensam de que a lei mudou, mas eu tenho direito. Não. Direito adquirido, só para quem conquistou o direito antes da mudança da lei. Aos demais restam as regras de transição. Qualquer dúvida, vocês vão deixar nos comentários. Volto aqui, com o maior prazer do mundo, quantas vezes for necessário. O único conselho que nós damos é que, ao contrário dos benefícios que você tem em provas, em que você, na maioria das vezes, pode pedir recurso dentro do INSS, quando for benefício por incapacidade para o trabalho, quando se exige perícia médica, e o INSS negou e indeferiu o seu pedido. E, mesmo assim, você tem documentação que comprova a sua incapacidade para o trabalho, nesse caso, não faça recurso dentro do INSS. Já procura um advogado e corre para a justiça, uma vez que a justiça vai escolher um médico perito ou perícias necessárias, fora da Previdência Social, aumentando em muito as suas chances de conquistar o seu benefício. Compartilhe essa informação. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Então, não seja prejudicado pelas mudanças da lei. Se você já tinha o direito, não é porque a lei mudou que você vai perder o seu direito. Isso é direito adquirido. Forte abraço a todos. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que me acompanham todos os dias. Desejar a todos um excelente 2023. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, já aproveita essa oportunidade. Inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. Eu espero de coração estar ajudando. E se já ajudei, não esquece de compartilhar lá nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder orientar e ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.